da sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da sétima legislatura. Saúde ao vice-presidente Rêlio, secretário Gerson, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao Márcia, à Sabrina, ao Ney e ao Maurício, que nos assessoram nesta noite, e também os que estão nos visitando, que vão estar dando explicações sobre lei e também sobre as políticas públicas da questão da estiagem. O Ivan e a Dani, e também a Edenice, secretária da Educação. E também aos munícipes que nos assistem à sessão em suas casas. Convido a todos para que, em pé, em posição de respeito, acompanhe a execução do hino do município de Arabutã. Estas matas que um dia se abriram, acolhendo o colôno alemão, o trabalho e a fé construíram uma história brotada do chão. Se saltem-nos, bênção amados, o que evitará do tempo, nos exemplos do passado, construir-vos amanhã. Nos exemplos do passado, construir-vos amanhã. O Teu povo é feliz e trabalha, procurando na vida crescer. O progresso na terra se espalha, que nas mentes se amplia o saber. Te saudamos, bênção amados, o querido Arabutã. Nos exemplos do passado, construímos o amanhã. Nos exemplos do passado, construímos o amanhã. Toda benção que Deus te concede, seja a força do Teu caminhar. A grandeza da vida se mede, pelo sonho de ser e de amar. Que saudamos, bênção amado, o querido Arabutã. Nos exemplos do passado, construímos o amanhã. Nos exemplos do passado, construímos o amanhã. Solicito ao secretário a leitura da data da sessão anterior. Ata número 40, barra 2020, sessão ordinária. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2020, com início às 18 horas e 30 minutos, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se o deliberado, o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereadora Isola Duro Pental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da data da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido a mensagem número 22, barra 2020, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei complementar número 05, barra 2020. Recebido o ofício número 1763, barra 2020, da Superintendência Regional Oeste de Santa Catarina, da Caixa Econômica Federal. Recebido a moção de apelo número 03, barra 2020, da Autoria dos Vereadores da bancada do MDB. Terminada a matéria e compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez o uso da tribuna ao vereador Núcio Rubenich, que saudou a todos e colocou sua preocupação com relação a este ágio que vem ocorrendo em nossa região. O vereador disse que esteve reunido com o representante da EPAGRE e o diretor da Agricultura, onde lhe repassaram alguns dados sobre a estimativa de perda para o nosso município, sendo que o prejuízo chega a quase 6 milhões de reais com dados levantados até o início do mês de novembro. Colocou-o da situação de falta de água no interior do nosso município, onde em alguns locais até mesmo está faltando água para o consumo humano e pediu que todos se mobilizem para buscar amenizar esta situação. Não tendo mais pronunciamento, a presidente passou a sessão para a ordem do dia em apreciação à moção de apelo nº 05, barra 2020, de atoria dos vereadores da bancada do MDB, para que enviem esforço à adoção de medidas horas sugeridas, bem como à criação de políticas públicas de auxílio emergencial aos agricultores, que sofrem os efeitos da estiagem na região. O vereador Felipe Pácila fez a justificativa e solicitou o apoio dos colegas para a aprovação. Colocada em votação, a indicação foi aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Terminada a matéria da hora do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Não tendo pronunciamentos, a presente sessão foi encerada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 7 de dezembro, com início às 18 horas e 30 minutos no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereador, que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Mensagem número 23, barra 2020, de 4 de dezembro, da Prefeita Municipal à Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, projeto de lei ordinária, número 18, barra 2020, abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 185 mil no orçamento do município de Arabutã e da outros previdências. Justificativa. Submetemos à apreciação dos nobres edes o presente projeto de lei, que tem a finalidade de transferir recursos para a folha de pagamento da educação. Essas alterações se fazem necessárias devido ao seguinte. Das dotações do FUNDEP, estamos reduzindo R$ 60 mil do projeto de atividade 2.113, gestão das políticas e ações da educação infantil pré-escolar, passando esse mesmo valor para o projeto de atividade 2.039, gestão das políticas e ações do ensino fundamental. Quanto aos outros valores, totalizando R$ 125 mil reais, que estamos acrescendo em recursos próprios na educação infantil pré-escola, bem como no ensino fundamental. Referem-se a valores que serão recebidos a menor este ano dos recursos do FUNDEP e que estamos pagando com recursos próprios conforme a planilha estimativa anexa elaborada pela AMAU. E o valor está sendo reduzido do projeto de atividade do transporte escolar que não teve despesa devido à paralisação das aulas pela pandemia e que não serão usados neste ano. Desta forma, solicitamos o empenho dos nobres edes para aprovação desta proposição em regime de urgência. Tenciosamente, então, quem encaminha é o prefeito municipaliano Capuchemite. Oficio nº 210, de 25 de novembro de 2020. Com meus cordiais cumprimentos, em atenção às disposições incumpridas na lei orgânica do município, em caminho à análise do Poder Legislativo, os relatórios consolidados da contabilidade, relativo ao mês de outubro de 2020. Permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos, reitero o protesto e levado a consideração. Cordialmente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Capuchemite. Terminada a matéria, compõe o material de expediente, senhora Presidente. Não havendo mais material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até cinco minutos. Não havendo vereador que queira se pronunciar, passo a sessão para a comissão geral e convido de imediato a secretária municipal de educação, Ednice Pátsla, para fazer uso da tribuna, que fará justificativa e explicações do projeto de lei complementar 05-2020, do projeto de lei nº 18-2020, que estão tramitando nesta casa. Pode ficar à vontade, secretária. Boa noite. Cumprimento respeitosamente, então, a Presidenta da Câmara, senhora Isaldo Rupuntal, e, em nome dela, os demais vereadores presentes. Cumprimento também a todos que assistem a essa sessão. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar esclarecendo sobre o projeto de lei nº 5, então, que veio até esta casa, que trata sobre a questão da prorrogação do processo seletivo nº 6 de 2020. Quero ressaltar aqui que a educação, este ano, teve um ano excepcionalmente diferente. Em função da pandemia, muitas mudanças tiveram que ser feitas, muitas adaptações, sejam tanto com os profissionais, tanto com as famílias, como na parte administrativa também. E esse projeto de lei vem justamente também em virtude da situação posta pela pandemia que a gente vive. O nosso município, junto aos demais municípios da Malc, vem tratando sobre essa questão do processo seletivo a diversas reuniões já. E é uma preocupação nossa de como estar agindo de forma coerente e dentro da legalidade, de como estar fazendo essa escolha de aulas no ano letivo de 2021. Então, o que surgiu foi essa questão, então, de estar passando pela Câmara de Vereadores, então, a aprovação do projeto de lei que venha, então, a considerar, a validar o processo seletivo de 2020 também para o ano de 2021. considerando a classificação, voltando a lista desde o primeiro colocado, fazendo uma nova escolha. Porque a cada ano nós temos novas turmas, então, agora aconteceram as matrículas, desde o dia 23 ao dia 24, então, aconteceram as matrículas para fazer as novas enturmações. E cada ano é um ano diferente. E é todo início de ano, então, é feito essa escolha. E nós, como não podemos fazer o processo seletivo com provas e títulos de forma presencial, a prova seria de forma presencial, outra forma de fazer a prova não tem. Em função da pandemia e da questão da segurança de todos, então, veio para essa casa esse projeto de lei número 5, 2020, para poder utilizar o processo seletivo de 2020 para o ano de 2021. em relação às regras, seguiriam as mesmas regras do edital já proposto, somente para o próximo ano. Essa seria a justificativa de nós estarmos trazendo esse projeto de lei, validar o processo seletivo atual, seguindo as regras que já se tem. já podemos fazer algumas perguntas? Senhores vereadores, podem ficar à vontade ou quiserem pedir referente a este projeto número 05, a nossa secretária da Educação do município. com a palavra, então, Felipe Páts. Então, quero cumprimentar, Ednice, agradecer a tua presença aqui, para explanar, cumprimentar, presidente, colegas vereadores. Secretária, aqui, primeiramente, quando deu entrada o projeto de lei complementar 5, ele deixa muitas dúvidas, e ele, na sociedade em geral, no meio dos professores, ele diverge de opiniões, que quem tem um contrato, às vezes, gostaria da manutenção, quem não o tem, gostaria de participar de um novo processo. E aí chegou, e não é comum, o normal de um processo seletivo ou de um concurso é um ato administrativo, prorogá-lo ou não. Seria um decreto da prefeita, nesse caso. mas já, como já conversamos anteriormente, é um caso excepcional, assim como a pandemia, não só a educação, como todos os outros setores sofreram com ela. A vida de todos mudou. Então, é importante as suas colocações para nós entender aqui como que vai, como que ele vai funcionar na prática, operacionalizar, ele é o mesmo sistema, gostaria que você deixasse bem claro isso, ele segue o mesmo sistema como se ele fosse um processo novo, ele inicia com vida nova no ano que vem, seguindo lista de classificados, e se é o mais viável, imagino que sim, senão o município não mandaria um projeto de lei se não fosse o mais viável. O que a gente sentiu em alguns momentos aí é que parecia que o fardo veio para a Câmara, que o que os vereadores decidissem era o que seria, mas a gente não quer isso, a gente quer, de fato, o melhor e que seja com menos transtorno. A gente estudou a fundo, pegou opiniões do Tribunal de Contas, o Roberto Damao, que estava aí há pouco também conversando, então gostaria que você deixasse claro aqui de que forma vai ser operacionalizado e como funciona e também aguardamos o presidente o substitutivo como já foi falado anteriormente. Obrigado, secretário. Imagina, na verdade, abre um novo quadro de vagas, e como diz até no projeto de lei, é lançado no site da Prefeitura a data da escolha e ela é feita de forma transparente. Então, segue a mesma classificação. É só utilizado o processo, mas a escolha é toda nova. Então, para as vagas que surgem é feita a escolha, como é feito todo início de ano. E, na verdade, não vai ser só o município de Arabutã que vai adotar isso. Isso, na verdade, foi uma discussão nossa dentro do colegiado e nós achamos a forma mais coerente e mais legal de estar fazendo dentro da legalidade até por já ter esse parecer, essa orientação do próprio Tribunal de Contas. E até o próprio governo do Estado já tem tramitando também na Assembleia Legislativa que o governo do Estado também fará da mesma forma. Então, não é de forma jogar um fardo, na verdade, seria a forma legal de estar procedendo nesse sentido. e claro que com o intuito de não prejudicar ninguém. É isso que esperamos, não é? Com certeza. Continua. Para o vereador queira fazer uma pergunta para a secretária da Educação ou fazer algum... Com a palavra, então, vereador, Eu quero parabenizar a secretária pelas explanações, dizer que a reunião que antecedeu esta sessão ficou bem claro através do Roberto Curtis Pereira que hoje à noite dá entrada em Concórdia o mesmo projeto, então, é nível de amalque. Então, tudo para precaver a questão da COVID que está em proporções alarmantes. Então, tudo que se fizer para evitar a proliferação e para salvar vidas é importantíssimo. Então, acho que é o melhor caminho que vocês encontraram e nós, como vereadores, entendemos isso. Eu só lamento que ocorreu uma eleição no meio de uma pandemia. Eu, particularmente, sempre fui contra. Então, hoje nós estamos remediando aquilo que algumas autoridades de Brasília decidiram há dois, três meses atrás. Mas fica bem claro, acho que a maneira mais correta é essa, não ter o que se fazer e estão seguindo o que a amalque até o Tribunal de Contas está sugerindo. Então, seria isso. Obrigado. Continua. O vereador que queira fazer alguma pergunta. Com a palavra, então, o vereador Gerson Martimão. Então, quero cumprimentar a Denise, agradecer também pelo tempo disponível para vir a esta Câmara a explicar esse projeto, Denise. Então, no meu ponto de vista, o que nos antecedeu com o jurídico da MAUC, o Roberto, eu quero deixar também aqui registrado da minha forma, da minha maneira que eu penso. eu acho que nós, vereadores, sabemos, sim, da importância de prorrogar, porque nós somos pessoas conscientes e tenho certeza que nenhum, nenhum outro, queremos que a situação se agrave cada vez mais. Queremos contribuir para que se resolva tudo isso com os profissionais da saúde, então, a respeito do COVID, que sempre estão nos auxiliando e vamos ficar torcendo que a vacina logo, logo, nos chega, então, para nos imunizar. Eu, no primeiro momento, quando eu vi esse projeto, Denise, eu confesso que fiquei em dúvida em votar ele. Até então, eu pensei naquelas pessoas, como o Felipe falou anteriormente, aquelas pessoas que fizeram já, que estavam aí contempladas no concurso, tudo bem, mas também sabia aquelas pessoas que tinham interesse de participar para estar disputando uma vaga, então, para o seu trabalho. Mas, como então foi recomendação, inclusive, do Ministério Público, eu acho que o Executivo está fazendo a coisa legal, precisamos ter um amparo sempre legal e eu acho que a assessoria jurídica sempre está presente para nos auxiliar. Em momento algum, quer fazer alguma coisa para pensar e depois responder um ato de irresponsabilidade. Então, assim, no primeiro momento eu fiquei na dúvida, acharia que seria de extrema importância o Poder Executivo estar fazendo como uma portaria, prorrogando, mas, então, as recomendações vieram para se fazer com esse caminho, então, eu acredito que é o melhor caminho que está se fazendo sem prejudicar ninguém, seria isso, muito obrigado. Obrigada, Gerson. Pode continuar, secretária, se tiver alguma questão que queira esclarecer ainda referente a esse projeto. Até para colocar a questão de ter oportunidade, como eu já coloquei antes também na sessão, tem a cláusula ali, que se, no caso, a lista de classificação não dá conta das vagas, que existem vagas remanescentes, além das, depois de esgotar todas as possibilidades, abre-se, então, chamada pública, que aí poderão ter oportunidade quem não fez parte desse processo seletivo. e aí, sim, em relação ao projeto. E, Denise, só gostaria de estar colocando o que os colegas já foi colocado um pouco, são situações, assim, que, como foi colocado, tem os dois lados da moeda. não é... Nós, enquanto vereadores, nós não queremos prejudicar ninguém, mas eu também concordo um tanto com o vereador Gerson, que isso teria sido uma decisão administrativa do Executivo, por decreto, mas, até o momento, então, o Roberto, pelas explicações que nos deu, que teria necessidade de passar pela Câmara. Então, nós vamos estar apreciando esse projeto, na próxima sessão, para ver os encaminhamentos. Se ninguém tem mais algum... alguma pergunta, então, passo, e Denise, para o projeto de lei ordinária 18. Se quer dar uma explicada nesse também, já aproveitar. Sim. Fique à vontade. Obrigada. Nós tivemos a portaria número 3, de 25 de novembro, que veio do governo federal, que é referente ao Fundeb. Fundeb, então, é a verba federal que nós utilizamos para pagamento dos professores. 100% do nosso Fundeb é usado no pagamento de folha dos profissionais da educação. Nessa portaria, então, coloca a questão da redução do valor do Fundeb. Então, o município de Arabutã vai estar deixando de receber R$ 166 mil. Então, em função disso, é necessário esse remanejamento, porque vamos ter que utilizar de recursos próprios para fazer o pagamento da folha dos nossos profissionais na educação. Sem esse remanejamento, nós não temos como pagar a folha. em função do Fundeb, que baixou 6,36%. Então, assim, foi remanejado do transporte escolar, que como a justificativa já colocou, transporte escolar, então, esse ano não teve os gastos como tinha nos demais anos, então, ele está como sobra na dotação do transporte, no projeto de atividade de transporte escolar e vai ser remanejado para a gestão. também temos uma sobra na dotação da pré-escola, que vai ser anulada na pré-escola para ser também remanejada na política de gestão justo dentro do projeto de atividade que paga a folha de pagamento dos professores. Seria para isso o remanejamento, para pagar a folha de pagamento. Quanto seria a menos, é secretária? Um total aproximado de 166 mil. Aqui na planilha é 155, 405. Pode ser. Aproximado. Tudo bem. Alguém gostaria de fazer uma pergunta à secretária? Sim. Sim. só troquei os dois números que repete. É 155? É 155, né? Sim. Alguém, senhores vereadores, gostaria de fazer alguma pergunta para a secretária? todos satisfeitos? Então, na próxima sessão, nós podemos colocar em pauta? Então, agradeço, Denise, pela disponibilidade de estar vindo aqui na sessão para explanar, trazer as justificativas e explicar os dois projetos. muito obrigada. Eu que agradeço. E eu quero aproveitar a oportunidade, nós estamos encerrando o ano letivo, né? Vamos finalizar o nosso ano no dia 21 de dezembro, agora, com todas as turmas, de forma online, né? Porque foi o que estava dentro das nossas possibilidades. Procuramos atender a todos os alunos da melhor forma. Estamos fazendo busca ativa com aqueles alunos que não dão retorno como deveria ser, né? Encaminhando atividades impressas para os que não têm a internet. Então, a educação está sendo ofertada para todos. E eu quero agradecer a todos os profissionais, então, que enfrentaram esse ano conosco, né? Em meio a todas essas mudanças e adaptações que tiveram, a todas as famílias que passaram a trabalhar com os filhos em casa, né? Então, a gente só tem a agradecer pela parceria de todos para que a educação fosse possível durante esse ano. E agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Obrigada, secretária. Neste momento, convido os representantes da EPAGRE do município, extensionista Ivan Kajber e a senhora Daniele Simonetti para fazer a explanação das políticas públicas referentes à estiagem. Pode ficar à vontade, Ivan e Dani. Boa noite a todos. cumprimento a presidente da CABES, o Aldo Dependal e todos os demais vereadores, aos demais presentes e também a todo mundo que nos acompanha. A gente, enquanto EPAGRE aqui no município, é um braço da Secretaria da Agricultura Estadual, né? Aqui, então, somos nós que concretizamos principalmente as políticas públicas da agricultura do Estado que trazemos aqui para o município. Então, a gente pediu esse espaço porque o Estado está tentando mitigar toda essa situação da SEC, então, está havendo algumas questões para tentar amenizar os efeitos. E a propaganda dessas políticas públicas está sendo muito forte e, às vezes, a propaganda que ocorre na rádio ou nas redes sociais é muito curta e aí não consegue se ter o esclarecimento de todo o contexto de como funciona. Então, aparece, não é explicado qual é o procedimento dessas políticas públicas. Então, a gente está aqui para explicar um pouco como é esse processo. E também, a gente precisa ressaltar que algumas já estavam sendo realizadas, implantadas no município, mas algumas são novas e algumas ainda estão em processo de ajuste. Então, é interessante lembrar para vocês que, hoje, essas são as regras que a gente está seguindo. Mas, no decorrer do processo, nos próximos dias, talvez, podem sair outras normativas. Então, acontece muitas vezes e você faz um processo, você encaminha um projeto e no próximo mês alterou algum detalhe. Então, a gente pede que sempre que tem alguma dúvida, nos procure, consulte a E-Pag. Então, quais políticas públicas? Eu até nem coloquei políticas públicas estaduais, porque a gente aproveita e acaba explicando, tem uma junção, tem políticas públicas federais que a gente acaba fazendo uma junção com as políticas públicas do Estado. O programa Menos Juros, Agricultura e Pesca, é uma política pública que já estava sendo implementada. Inclusive, aqui no município da Arabutã, a gente tinha uma cota inicial que era calculada pelo número de famílias, a gente já extrapolou, acho que em três, quatro vezes aquela cota. Então, a gente conseguiu trazer muito subsídio aqui para o município. Para que é esse programa? Ele vai subsidiar o juro de financiamentos relacionados a atividades que aumentem a renda e criem oportunidades de trabalho dentro das atividades que são prioridades aqui na nossa região. Na Regional de Concórdia, as prioridades são pecuária, leite e corte com base em pastagens perenes, agregação de valor, que são as agroindústrias do meio rural e a horticultura, que é tanto a parte de horta como de frutas. Esse programa, ele é exclusivo para agricultores familiares com o DAP e ele é um subsídio do PRONAP. Então, o agricultor faz o financiamento do PRONAP e o governo do estado auxilia no subsídio de juros até o valor de 50 mil, até os juros de 2,5% ao ano por, no máximo, oito anos. Então, o financiamento, ele pode ser maior, mas o que o governo do estado auxilia é até esses valores. E, nesse programa, o juro, ele é calculado no período e ele é depositado na conta corrente do financiamento ano a ano. Um outro programa que também já estava em execução, ele só foi um pouco, foi ampliado em função da estiagem, teve algumas alterações e valores, é o programa Enrigar. Esse é, bem voltado para a questão do manejo da água. Então, ele é para captação, armazenamento e distribuição da água. E também para a questão de irrigação das lavouras e pastagens. Em função da estiagem, está sendo focado a questão mais de captação, armazenamento e distribuição. A parte de irrigação, ela acaba passando por uma análise e não é prioridade. Então, talvez ela fique um pouquinho para trás no processo. esse, ele vai além do PRONAP. Então, é para agricultores que têm DAP, mas também para os demais agricultores, aqueles que acessam o PRONAP. Então, ele é um pouquinho mais abrangente. Só o valor dele, então, é menor. Ele vai com uma cobertura de, no máximo, 30 mil e ele cobre um pouco mais os juros, até 4,6%. E também por um período de 8 anos. Esse, o subsídio, ele é um pouco diferente. O juro, ele acaba sendo pago de uma vez só. Então, provavelmente no primeiro ano vai ajudar muito a quitar a primeira parcela, mas aí não há o auxílio nos próximos anos. Esse é o último programa de subvenção de juros que eu vou apresentar, que é o Menos Juros Emergencial. Ele é praticamente os mesmos moldes do primeiro que apresentei, do Menos Juros, mas ele é exclusivamente para viabilizar a captação, o armazenamento e a distribuição de água, tanto para a decidentação humana como animal no meio rural. Então, esse também, ele não está limitado a agricultores com DAP. Os agricultores com DAP é público prioritário, mas outros agricultores também podem acessar desde que metade da renda bruta dessa família seja da agricultura. Então, talvez o movimento da propriedade ultrapassa o limite da DAP ou tem uma área maior, ele pode ser incluído nesse programa. Ele estava limitado, esse programa, tanto é que a gente não estava divulgando aqui no município, a municípios que tinham o decreto homologado, já reconhecido pela Defesa Civil. Agora, na semana passada, eles ampliaram e é para todos que tenham protocolado esse registro. Na verdade, agora o DERABUTAN já foi reconhecido também, então a gente já entraria, mas para ampliar, então agora todos os municípios que tenham o decreto de emergência ou calamidade pública protocolado na Defesa Civil Estadual podem acessar esse programa. O limite de acesso é um pouco maior, é até R$ 100 mil por família, a subvenção do juro também é até 2,5% ao ano e limite de 8 anos. Esse, assim como o IRIGAR, o juro vai ser todo depositado na conta corrente do financiamento no primeiro ano. Um outro projeto que também sofreu alterações agora por causa da estiagem, mas a gente já tinha alguma coisa em andamento, é o projeto especial Água para Todos. Esse é um projeto que tem uma política pública e que tem o apoio de aumentar os investimentos em perfuração de poços, armazenagem e distribuição de água para atividades essenciais das propriedades rurais. Então aqui está até o valor, ele foi bastante ampliado do que a gente tinha disponível, então mais que foi dobrado a cota estadual desse programa e nesse também é beneficiado tanto produtores com o DAP como os demais produtores no mesmo molde anterior. Esse financiamento ele é direto com o governo do estado, então esse não passa pelo banco, ele passa todo pelo escritório da EPAGRI, somente é depositado o valor no banco. O valor ele é individual, então esse é limitado, o máximo que o agricultor vai financiar hoje é 30 mil, até início da semana passada ele se limitava a 25 mil, então houve uma ampliação, pode ser coletivo até 50 mil também, a gente não fez nenhum até o momento e o prazo também foi ampliado, o prazo desse programa ele era três anos, então agora ele foi ampliado para 60 meses, então são cinco anos para pagar. E todos os próximos programas que a gente vai apresentar, como eles são direto com o estado, eles exigem três orçamentos, então como é questão de recurso público que passa pelo estado, tem essa questão. Vou passar para o Ivan apresentar os demais programas. Boa tarde, cumprimento a Isoldi, em nome da Isoldi cumprimento os demais vereadores. Outro projeto, o projeto de abastecimento de água para famílias em situação de vulnerabilidade. Esse é o objetivo de apoiar a captação, armazenamento de água e tratamento mínimo para distribuição dessa água para a questão humana e animal. Quem é beneficiado? São as famílias que estão cadastradas no Cade Único ou tem renda até 50 mil reais. Ou no Cade Único ou até 50 mil reais no ano. E é necessário ter o bloco de produtor. Isso vai beneficiar as famílias que vivem no meio rural, que às vezes não tem uma renda pequena, mas vai ter que ter o bloco de produtor para podermos fazermos o pré-enquadramento. Também atingir todos os municípios, são todos os municípios com decreto, nosso também. E esse está limitado a 10 cotas por município. E o valor é de até 10 mil reais. Só que assim, a IPAG vai usar o sistema de 4 a 10 mil reais. Por que? O mínimo de 4. Porque senão é inviável fazer todo um trabalho para menos de 4 mil reais. Então vai ser de 4 a 10 mil reais. Então assim, a forma de pagamento são 5 anos e se o produtor pagar em dia vai ter 70% de desconto da prestação. no ato do pagamento. O outro é o projeto especial de atendimento emergencial aos produtores e bovinos de corte e de leite. Também apoia a questão da captação, armazenamento, distribuição de água e também para atividades ou custeio da alimentação animal. O que seria essa alimentação animal? A princípio seria a questão de compra de adubo, semento para preparar o solo, para fazer uma pastagem ou o próprio reprantil do milho. E em últimas situações é compra de alimento. Mas vamos priorizar primeiro momento a questão da água e segundo momento a questão do plantio, das pastagens, adubação ou da silagem. Esse aqui vai enquadrar quem tem a DAPE ativa e a renda anual de até 180 mil reais. E também os produtores que recebem a quatro módulos fiscais que não enquadram na DAPE por questão de área superior a quatro módulos fiscais. Também todos os municípios que tenham o decreto de emergência ou calamidade pública. O objetivo é a questão da captação, como o que foi a distribuição humana, custeio pecuário, vizendo a alimentação. E esses são recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural através do repasse da Alesca. Nós tínhamos esse recurso e a Alesca passou esse recurso para o Fundo de Desenvolvimento Rural. Também são dez cotas por município. Também os projetos no mínimo de quatro a dez mil reais. E o pagamento são quatro parcelas anuais, sendo a primeira em abril de dois mil e vinte e dois. Lembrando também que esse projeto precisa de três orçamentos para nós fazermos recurso direto com o Estado e são necessários dois avalistas nesse processo. O que nós estamos adotando aqui no município e eu e a Dani? Estamos fazendo uma lista de cada desses programas, como que a produtora chega, nós estamos colocando a data e a hora. Porque como eu tenho dois que têm cotas de dez mil, para não termos a dificuldade depois de dizer por que foi beneficiado o A e o B ficou fora. Então, conforme a ordem de chegar, nós estamos fazendo a inscrição e o produtor tem cinco dias para trazer a documentação solicitada. se ele não trouxe a documentação em cinco dias, ele vai para o final da fila. E nesse período, agora, nós vamos priorizar o trabalho dentro do escritório. Então, nessa semana e semana que vem, sempre o eu, a Dani, vamos estar no escritório para atender o pessoal que for lá para procurar essas políticas públicas. Aí temos também a questão da semente de milho, o popular nosso troca-troca. Ele foi reaberto, vai ser reaberto o troca-troca. O único produtor que já tenha pegado cinco bolsas pode pegar novamente cinco bolsas. No mesmo sistema de pagamento do primeiro troca-troca. Então, nós vamos receber uma cota de milho, nós temos uma sobra de cota e vamos receber mais uma cota de milho. Não é muita coisa, mas vai poder ajudar um pouco o produtor para fazer o plantio do milho. Tem muita, assim, então, ele vai estar funcionando já sexta-feira, mas a Secretaria de Cultura e a Feco Agro não conseguiram disponibilizar o sistema. Hoje também não funcionou. Enquanto isso, nós estamos fazendo uma lista de espera que o produtor nos ligue ou passa no escritório e a gente vai acabando, a gente anota o nome e depois a gente avisa o produtor. Algumas observações. A questão municípios com decreto, a gente vai priorizar as políticas a 49, a 50 e a 17, que é a menos juros emergencial, a especial água para todos e o projeto especial de amastecimento dos vulneráveis na parte social e de renda. Lembrando que nós, a IPAG, nós somos executores das políticas. Às vezes, algumas coisas não é como a gente gostaria, mas a gente vai executar conforme as normas para nós fazermos. Como a Dani já falou, essas são as políticas do dia hoje, dia 7, porque muitas vezes elas estão mudando, nós tínhamos uma situação, foi quarta-feira que nós tivemos a reunião e quinta-feira teve algumas mudanças. Isso quer dizer que possa acontecer durante a semana termos novas alterações nesse processo. O que vale nesse momento são essas políticas que eu e a Dani repassamos para vocês. Não sei se tiver alguma dúvida, algum questionamento. Não. Não. Não, não, não. Nós podemos olhar por aqui mesmo. Alô. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para o Ivan. Faço meio direta, sem cumprimentar muito. Eu me preocupo um pouco, que nem agora, o agricultor já pegou cinco sacos de milho que ele teve para ser pago em maio, provavelmente. Esses outros cinco sacos vão ser pagos também na mesma data? A princípio que nós repassaram, sim. Eu sei que a bancada do S reuniu com o governador, com a Secretaria de Agricultura, estão negociando ainda. Por isso, eu não sei se não saiu abrir o troca-tocs e estão negociando alguma outra situação. Mas, a princípio que nós passaram, como eu falei, é que vai pagar novamente em maio. A gente torce que venha alguma outra situação, mas essa é a situação do dia de hoje. eu estou seriamente preocupado, como eu sempre estive com a agricultura, muito preocupado. Eu acho que esses projetos normalmente são valiosos, que vem do governo do Estado, do governo federal, mas eu acho que isso é simplesmente prolongar a vida por mais uns dias. Porque eu quero que o senhor coloque o seguinte, o saco de milho hoje o custo dele é quanto saco de consumo? Cada saco é 20 sacos em saco. Tem são mais são de 9, 15, 20 e 25 sacos. Normalmente, o pessoal na nossa região produz alta produção. A alta produção são 25 sacos de milho por 20 quilos de semente. Para vocês ficarem à parte. Então, se eu pegar 10 sacos, eu vou pegar mais em maio 250 sacos de milho. Porque a primeira safra é de 100%. Você já se colocou, você comprou os primeiros 5 sacos, pelo menos 20 sacos de adubo. Alguns já colocaram os 20 sacos de oreia. Você já colocou hermicida. Então, você já colocou as horas máquinas. Simplesmente é prolongar a vida. Eu quero simplesmente colocar vocês o seguinte, que não levem pessoalmente para vocês isso. Mas eu quero que vocês entendam isso. Eu, como produtor rural, eu vejo que se não vier um programa para nós produzir alimentos, que se chama produção de alimentos, para nós fortalecer o nosso agricultor, não vamos dar mais a volta para cima. Pode ter certeza, não vamos dar mais a volta. Porque outra coisa que eu vou colocar, tem um programa aqui que o cara precisa de dois avalistas. Hoje, se você tem armar mais dois avalistas, ninguém assina mais um para o outro. Vocês vejam que, como é que uma pessoa vai se comprometer com outra família? Isso é muito difícil. Muito difícil. Então, eu vejo que vocês estão se esforçando, estão oferecendo aqueles planos, mas eu acho que devia que ter alguma coisa a mais longo tempo, até a fundo perdido, para nós salvarmos a nossa agricultura no estado de Santa Catarina e, para quem não dizer, no Brasil. Porque eu já vejo que a semente de milho em si, ela está muito acima do normal que ela devia custar. Teria que ter um subsídio para isso. Porque é produção de alimento, é produção de leite, é produção de carne. Então, veja que hoje o saco de milho está em 80 e poucos reais. Então, você paga 250 sacos em maio, que eu não sei quanto é o preço mínimo hoje, também não era a minha conta, o valor, eu acho que 80% dos produtos não pagam mais. E agora, o que faltava? Esses cinco sacos que pegamos agora, não vamos prever as coisas, desce mais uma estiagem em cima. Vocês sabem que a previsão é essa. As ticas são essas. Não vamos acreditar nos teus da terra, mas é possível que isso aconteça. Eu tenho certeza que um agricultor vai enterar outro. Um vai atrás do outro. Ele vai levar mais dois avalistas junto, vai se enterar. Então, isso me preocupa muito. Eu quero que vocês não levem em consideração pessoal isso, mas eu tenho 60 anos, sempre fui produtor rural e eu vejo que a cada momento fica mais difícil. Se a nossa geração passar de 40, 50 anos, esse ano, mais 20% de jovens vão abandonar a agricultura. No meu corpo de vista, para vocês terem ideia. Me desculpo e muito obrigado, Ivan. A gente entende a preocupação, Leix. Vereador Leix, como que eu falei, a gente é só executor das políticas. Muitas vezes a gente também não concorda com algumas situações. E essas políticas vieram dessa situação e nós somos executores, infelizmente. Muitas vezes, eu sei que já são 18 anos que eu estou na IPAG. muitas políticas, nunca ninguém veio pedir por nós técnicos que estamos aqui na ponta. Como fazer? O que seria melhor para o produtor? Eu vejo isso como preocupação. Porque a gente sabe a situação não é fácil. Isso, a questão dos avalistas é uma normativa do Estado. Eu acho que assim, eu sei que a bancada do Oeste está brigando, conversando com o secretário, com o governador, mas acho que isso é uma demanda que você tem que levar a eles, os deputados, para eles cobrarem isso da própria secretaria, do próprio governo do Estado. Porque eu sei que o pessoal vem conversar, a gente entende a situação. A questão da avalista hoje é complicada, porque ninguém gosta de assinar da avalista um para o outro. Mas nós estamos nessa encruzilhada aqui na ponta, eu entendo muito essa preocupação. Muito obrigado. Mais algum questionamento? A palavra, então, o vereador Gerson Artifon. Quero cumprimentar o Ivan, a Dani, já agradecendo o tempo que buscaram para virar a Câmara e vereadores para passar, então, as políticas públicas referentes a este haja. Eu, Ivan e Dani, eu sei, vocês já relataram aqui, relataram aqui que não são vocês que elaboram os projetos, as políticas públicas, que vocês executam conforme vocês recebem. Mas quero pontuar aqui, vereador Leis, que eu concordo plenamente com o que o senhor falou, vereador. A preocupação é grande, eu acho que sim, deveria sim, ter um subsídio através do governo do estado para ajudar, então, esses agricultores. Caso contrário, minha gente, quem planta sabe o custo para plantar um saquinho de milho e sabe quando está na hora de colher e não vem nada, não tem nada. A estiagem mostrou isso, está aí para todo mundo ver. é preocupante e o que está se fazendo hoje, então, com esse projeto? Está só se esticando um prazo e o produtor vai ter que plantar. Ele sempre tem esperança, a esperança do nosso agricultor é a última que mora, sempre foi assim. Ele sempre pensa para frente e sempre pensa positivo. Mas eu tenho a certeza que o produtor faz a parte dele e o que depende então das chuvas não é ele que vem se responsabilizar. Então, assim, vereador Léo, eu concordo com o senhor que eu acho que o governo do estado tem que ver com o maior carinho essas políticas públicas aí e buscar, então, fazer, dar um subsídio para esses agricultores que vão buscar as sementes novamente. Deixo aqui pontuado isso. Acho que é interessante o que o vereador falou e quero compartilhar, vereador. Obrigado. Mais alguém gostaria? Fica a palavra então ao vereador Felipe. Quero agradecer a disponibilidade de vocês de vir até aqui apresentar os programas existentes, né? Mesmo o leite está vivendo sem na pele essa dificuldade, a gente acompanha a campo. No último dia 25 nós aprovamos uma moção de apelo ao governo do estado para que se crie programas. Eu acho que o governo precisa olhar com mais carinho, sim, porque é uma situação catastrófica que vivemos. Os especialistas falam que é em 50 anos não existia uma situação assim. Assim, vocês são do campo, devem ter relatos e dados históricos, então precisamos, sim, de mais incentivo, né? Vocês estão aí coordenando o que vem de cima, né? Nós precisamos ainda continuar cobrando os nossos representantes, os nossos deputados, a bancada do Oeste está atuando em cima disso e precisa subsidiar de alguma forma, porque o caro chefe do nosso estado, quando todo mundo parou na pandemia, as indústrias fecharam, o comércio fechou, o agronegócio não parou. Continua produzindo agora quando o agronegócio precisar de socorro, também deve ser atendido à altura, né? Isso é nível do Brasil. Nos últimos três anos, aí sempre segurou as pontas para não ter um PIB negativo, sempre o agronegócio puxando. E nesse ano, se não fosse o agronegócio, teríamos uma retração o dobro do que vamos ter, vamos ter em torno de 4,5%, 5% e poderíamos chegar a 10% se não fosse a alta das exportações. Então, agradeço aqui a iniciativa de vocês trazer a transmissão das sessões tem sido uma forma de trazer a população em meio às informações, fazer essa ligação e com certeza vai trazer resultados aqui do que vocês trouxeram hoje. Muito obrigado. mais algum vereador gostaria de fazer algum comentário, questionamento, com a palavra o vereador Marcos Marinho Weiner. Bom, agradecer o Ivan e a Dani por estar explorando com as colocações do governo do Estado os programas. Sempre é bom para os agricultores ter programas de incentivo para nós continuar produzindo, o Nélix. A gente sabe, eu também sou agricultor familiar, talvez não tenha uma produção grande, mas a agricultura familiar depende muito das políticas públicas. Desde maio a gente vem enfrentando aquele pedido da Lei 735 do crédito emergencial. Então, eu acho que o crédito emergencial sempre chega muito tarde. Agora que choveu não deu para a água ainda, para a plantação, para plantar e plantar de novo, está ótimo. Então, temos que agradecer. Só que essas políticas públicas têm que chegar mais cedo. O último crédito de emergência que nós tivemos foi em 2013. Ele tem o prazo de 10 anos para pagar, faltam 3 anos para pagar ainda, não é, não é, estou errado. Então, ele veio com 20% de rebate. Foi o último crédito de emergência do governo federal que saiu. Então, nós estamos pedindo a Lei 735 que era para liberar mais de 10 mil de crédito emergencial com um rebate de 5 mil. Então, agora que tem um programa aqui do governo do Estado também que tem um rebate de 70%, mas pena que vai atingir poucas pessoas, pelo que eu vejo aqui, essas 10 pessoas que essa semana se te ouviram hoje aqui, amanhã, acho que já é em cera. É preocupante, porque assim, eles dividem por limites, por pessoas, por município, na verdade, tem que olhar o geral, não é só aquelas 10 pessoas que vão passar nessa cidade. E as outras pessoas, como é que vão ficar? Isso que me preocupa, é bom ter os programas, mas tem que atingir a todos. Agora, se nós beneficiar só meia dúzia, vai ter um pessoal que vai chiar. Aí o Ivan concorda com o Ivan antes, tem que fazer aquela classificação, tem que fazer o cadastro, quem chega antes tem direito, porque senão depois vai dar aquela briga. Eu cheguei primeiro e eu também quero. E aquele que vai ficar para trás? Essa situação que a gente vem enfrentando sempre todos esses anos, a gente sabe como é que é agricultura. Eu estou com 45 anos em Guaraipa, nasci lá, me criei lá. O pai sempre fala, sempre foi assim e sempre vai ser assim, vai ser com luta. Se nós não lutar pelos nossos direitos e nós ir atrás e buscar, as coisas não vão cair do céu. A bancada do Oeste, agora, essa semana, estava reunida com o governador do estado de Pinhalzinho, as entidades sindicais também estavam lá, e apresentaram a pauta de reivindicação. Talvez algumas pautas vão entrar nesse processo ali adiante. Então, isso que me preocupa, se as políticas públicas têm que chegar mais cedo para os agricultores. Agora, já estamos quase no Natal, então, o troca-troca vai ser uma oportunidade de replantar de novo, mas daí, concordo com o Rele, vai ter mais uma dívida para pagar. É complicado. O trabalho de vocês é ótimo, Ivan e Dani. A gente não questiona isso, mas o governo federal tem que dar mais atenção para a agricultura familiar. Era isso, Ivan. Continua livre para o vereador que queira fazer algum questionamento. Então, só para colocar, vocês perceberam o quanto é importante o município, a defesa civil, ser uma comissão que vai a campo, que vai em busca de ver a realidade, não é Ivan e Dani, para, então, estar protocolando o pedido de situação de emergência. então, como já foi colocado, mesmo que o decreto não tenha sido homologado, mas aquele que protocolou também já está junto nessa situação. Então, os senhores percebem o quanto isso é importante? Que eu sempre falava que temos que ir ver a realidade. verdade. Mas, só para colocar, vereador Helio e Gerson e o próprio Marinho, eu entendo todas as situações que realmente que a questão de vencimentos, Helio, são tudo questões que vão vir do mesmo jeito, adiar a vida, como você disse. mas ao mesmo tempo, talvez nesse meio período, ainda dê para dar um fôlego só para conseguir chegar lá. Talvez não como todos gostariam, concordo, Marinho, que deve ter um aumento dessa questão do número de auxílio emergencial. Eu penso assim que todos que se enquadram deveriam ter o direito. Eu tenho certeza que o Ivan e a Dani pensam a mesma coisa, que eu já trabalhei 18 anos quase na Secretaria da Agricultura e já passamos por o tal Seca Sul e eu sei o quanto que foi difícil dizer o senhor não se enquadra, não tem mais disponibilidade, eu sei o quanto isso é difícil para quem está ali na frente. Então, é uma situação como foi colocado, vocês executam o que vem de cima. e é esse o papel de vocês e eu sei que vocês o desenvolvem da melhor forma possível. Então, Ivan e Dani, se gostariam de fazer alguma consideração final, podem ficar à vontade. A questão das cotas, por que nós estamos fazendo essa listagem conforme a nossa chegada? Porque vai servir subsídio para quem quiser para brigar para buscar mais recursos. Porque vão ter a demanda que cada município tem. Por isso, essa listagem quando eu sei que vai passar. Por isso, nós vamos fazer esse processo. Quem chegar primeiro, não sei se é o mais correto ou não, mas como que já estamos meio adiantados do período para a questão de plantio, foi um jeito mais simples e não é uma norma também só da IPAG aqui de Arabutã. É uma norma de todos os municípios que foram atingidos da IPAG. Essa questão conforme a ordem de chegada, a gente coloca lá a data e também que essas outras pessoas que não vão ser contempladas, que se busquem e se briguem por mais recursos. Nós vamos ter uma relação. E o momento que alguém quiser ver essa relação, estar disponível, porque cada uma dessas políticas, dessas seis políticas, temos uma pasta. Porque até, para nós, isso aqui, o produtor vem, a gente tem que olhar se enquadra em qual. Porque antes nós tínhamos duas políticas, elas são seis, mas todas voltadas pagam, uma com até 50 mil, uma com até 180, outros que é pessoal que não é pornafiano, outros que é pornafiano. Então, nós temos essa dificuldade também ainda, porque é tudo novo, veio quinta-feira. Então, como eu disse, pode ter mudanças ainda. E essa lista vai ficar, no momento que alguém quiser, vai estar disponível, e para ver se é necessário para brigar por mais recursos. Não sei, se tem alguma coisa para colocar. Então, eu quero agradecer à Isolde, pelo espaço, aqui a todos os vereadores. Sei que a gente fez o pedido sexta-feira, porque assim, é uma demanda, é um bem para o produtor. E a gente tem que passar essas informações, e a gente sabe que o pessoal assiste, vocês são as lideranças que são aqui no município, que as pessoas vêm procurar vocês para tirar dúvidas. Então, a gente passou essa informação para vocês, e eu quero então agradecer muito ao espaço aqui. Muito obrigado. Obrigado ao Ivan e à Dani, e eu tenho certeza que após essa sessão, amanhã já vai ter procura, e eu tenho certeza que todos que ouviram a explanação de vocês vão estar procurando vocês. Obrigada. Dando continuidade, passamos a sessão para o Ordem do Dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 16, de 29 de outubro de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Arabutã para o exercício de 2021. Então, com a palavra o vereador Núcio, que fará a defesa do projeto de lei ordinária número 16. Quero saudar o presidente dessa casa, Isolde, o vice-presidente Hélio, o secretário Gerson, os demais colegas vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa, o pessoal da IPAGRE que se apresentou, Ivan e a Dani, o nosso colega vereador que se elegeu, Hilário, que está acompanhando a sessão, e quem nós assiste em seus lares. Projeto de lei ordinário número 16 de 2020, estima a receita e fixa e despesa do município de Arabutã para o exercício de 2021. Justificativa, submetemos a apreciação dos nobres edes a presente projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária para o exercício de 2021. A proposta orçamentária ora apresentada e composta por todos os anexos determinados pela Lei Federal número 4.320 de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal. também contempla as alterações introduzidas pela Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, na sistemática de elaboração entre elas demonstrativas da compatibilidade do orçamento com as metas de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, Previsão de reserva de contingente em percentual de receita corrente líquida RCL, destinada ao pagamento de positivos contingentes além de outros imprevistos fiscais. Proposições congrega ou disposto na audiência pública realizada para a elaboração das peças de planejamento. peço a colaboração dos nobres colegas vereadores para aprovação desse projeto. Em discussão, projeto de lei ordinária número 16. não havendo discussão, coloque em votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, o projeto de lei ordinário número 16 e 29 de outubro pela primeira vez. terminada a matéria, companheira do dia, senhora presidente. Não havendo mais matéria do dia, passamos a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que lhe se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, o vereador Helio Leixo. Obrigado. Saúdo a presidente da Câmara, senhora Isolde, também o nosso secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, uma forma especial a todos os nossos funcionários que estão conosco nesta casa. quero usar a tribuna na noite de hoje para colocar alguma coisa meio que eu senti nos últimos dias que, às vezes, a gente não deveria participar e não passar. Em primeiro lugar, eu gostaria de me referir e fazer o pedido um ofício para que se revesse a situação da Celeste na nossa região. Porque do jeito que está, nós somos consumidores de energia elétrica. Nós pagamos por isso. então, eu não quero que alguma família passe o que eu passei de quarta de noite até quinta de meio dia. Uma situação de perder um filho, ficar sem luz uma noite inteira, uma casa cheia de gente, não tem condições de se tirar leite, não tem condições de se alimentar os animais, não há mais como continuar produzindo na área rural. Mesmo com o pequeno cheirador que nós tivemos, tivemos toda dificuldade às uma hora da madrugada, mesmo meu filho morto lá no IML, eu liguei o cheirador e fui tirar leite às uma hora da madrugada da última quarta-feira. Então, pelo que eu sei, não tinha nada de mais grave na energia, porque imediatamente, antes de meio dia, na quinta-feira, ela retornou. Então, eu gostaria que realmente se enviasse um ofício a Celeste, para que prestasse um pouco de atenção nesses casos, porque isso ninguém quer passar na vida, o que eu passei. Esse é o primeiro assunto que eu gostaria que tu enviasse um ofício. em discussão, envio do ofício a Celeste, então, pedindo agilidade na reconstrução da luz, quando houver algum episódio de cair a luz. Então, não havendo o vereador queira discutir, então, coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Está aprovado para a totalidade, senhores vereadores, e será encaminhado o ofício para a Celeste. Muito obrigado. Outro assunto que me leva à tribuna na noite de hoje é colocar a vocês a dificuldade que nós hoje temos em nossa região com o IML. É muito preocupante isso. Eu quero que alguém de vocês se coloque no nosso lugar, tomara que nunca ninguém passe por isso. Você perdeu um filho às sete horas da noite, sendo encaminhado para o IML e ter ele para ser visto às dez horas de manhã no outro dia. Eu quero que vocês analisem isso friamente. Eu me formei força na noite de hoje para falar para vocês isso. Eu não sei aonde está a culpa, mas eu quero que vocês analisem aqui a nossa micro-região se não têm condições de se mandar um IML 24 horas por dia. Eu não sei aonde que nós estamos. O ser humano não vale mais nada. Nós não temos autoridade, infelizmente, nesse lugar aqui. Porque isso não pode acontecer. Eu já coloquei isso. É problema, o cara não tem energia. O corpo não está sendo liberado. como é que o pai e a mãe ficam sentados a noite inteira e os filhos no escuro esperando para vir um corpo do IML aonde não há responsabilidade pública. Eu coloco o seguinte, se não há condições que os prefeitos vão começar a manter esse IML. Todo o assunto há essa possibilidade se não tem outra possibilidade. Vergonhoso isso. Eu quero que esse ofício seja encaminhado aos nossos deputados federais e estaduais. ao nosso governo do Estado e até, quem sabe, para os nossos municípios. Para que se revê isso? Porque o ser humano em certas horas é pior do que um cachorro. Um pai e uma mãe podem ficar mais ou menos cinco horas com um filho velado. Somente uma morte dá para dizer que não tinha mistério nenhum, que foi uma morte natural em acidente automobilístico. eu não ia dizer se fosse palhado, se fosse uma morte mais difícil aí, a gente até se considera. Mas dizendo que o legista tem que ver de outro município que não tem condições de atender, porque ele não tem assistente lá dentro. Isso não existe. Eu quero que ninguém de vocês passe o que eu passei com a minha família. mas que isso não venha mais se depidir. Que as autoridades competentes se colocam e eles se colocam no meu lugar. Cada um deles quer que se coloque que a maioria das autoridades tem filhos. Então eu gostaria que fosse planejado bem esse ofício enviado às autoridades superiores para que isso fosse revisto. Em discussão, então, o envio do ofício. A palavra ao vereador Felipe. Primeiramente, vereador, te desejo condolências e força. Ninguém está preparado para a situação que o senhor passou e eu admiro a força de conseguir falar ainda nessa noite. O senhor traz hoje dois problemas públicos, o que mostra a realidade do nosso país, um verdadeiro abandono. É uma calamidade, um problema de fornecimento de energia, e um problema de atendimento de segurança pública. Eu, na noite de quarta ainda, tentei até tarde da noite, é quase madrugada, fiz contato com o deputado Sopelsa, com assessores para tentar resolver a situação, mas infelizmente não conseguimos. Na quarta de manhã eu estive lá, no início da manhã eu estive lá no ML. A situação é caótica. Um prédio completamente abandonado, sabendo que é um prédio que foi construído pela comunidade, na época está naquela situação. Está tudo encaixotado, já existe a ordem de serviço para as reformas, mas aquilo lá é catastrófico. Mas a reforma não basta, vereador, o senhor está certo. Nós precisamos de material humano, precisamos de pessoas para que mais famílias não passem o que você passou. É triste, é lamentável ouvir as suas colocações na noite de hoje de dois serviços públicos distintos, completamente diferentes, que o senhor teve que enfrentar. Te desejo força para superar. A gente sabe que o momento é de dificuldade, mas o senhor tem todo o nosso apoio para que a situação não se repita em nossa região. Eu conheço outras estruturas de ML que são completamente diferentes, são decentes, são dignas de trabalho, até para os servidores lá, é uma situação difícil. tinha água empoçada dentro da garagem do carro lá, isso é difícil até para quem trabalha numa situação dessa. E tem municípios que o atendimento é normal, que eu me informei sobre isso. Lamento a nossa região com todo o potencial produtivo que tem que passar por essas situações. Seria isso e tem todo o meu apoio. Continua a discussão. A palavra, então, o vereador Gerson Artifon. Eu também quero agradecer que você teve a força de trazer esse assunto aqui nesta casa nesta noite. Eu quero pontuar o seguinte, desde quando lembro, sempre tivemos problemas com a nossa ML em Concórdia. É lamentável, como o senhor falou, precisa essas pessoas que não dão a mínima importância para resolver isso é porque não passou na pele o que o nosso vereador passou. é lamentável isso. Eu gostaria que essa novela realmente tivesse um fim o quanto mais rápido possível. Que tenha as mínimas condições em ambiente físico, em profissionais, disponível quando ocorre isso. Ninguém quer que ocorre, mas quando a população, os munícipes, precisam desse serviço, precisamos, gente, que o serviço está aí de imediato. é lamentável isso e com certeza, vereador, você tem meu apoio também e fico muito indignado com essa situação que está ocorrendo. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Helio, quero me colocar junto com os colegas, juntamente com os nossos nove vereadores, que nós apoiamos os dois ofícios com certeza que é de se indignar com essas situações. Então, coloco em votação o envio desse ofício também sobre a questão do IML de Concórdia. O vereador que estiver a favor permaneça como está. Está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, será enviado o vereador Helio. Muito obrigado aí pelo apoio. Eu tenho a certeza que tem órgãos que talvez tem muito mais despesas do que seria isso aqui. Não seria uma despesa tão alta para nós deixar isso à disposição da nossa população. E para finalizar, quero dizer a vocês que eu estou me despedindo dessa casa, estou me despedindo de cabeça erguida, eu tenho pessoas, tenho certeza que o povo escolheu pessoas com mais capacidades do que eu. Eu agradeço muito as pessoas que me apoiaram, me votaram nessa eleição, mas eu me entristeço por outro lado que hoje as eleições não são mais discutidas no voto. As eleições são discutidas no dinheiro. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui nessa tribuna. Quero que coloque o sapato para quem serve. Mas eu presenciei no último sábado de manhã na comunidade de Linha Guarai, por Linha São João, o Papai Noel passando dia 14 de novembro. Isso é muito lamentável. Isso é muito lamentável. Até foi dado o dinheiro que eu presenciei para pessoas deles, da própria pessoa. Ela disse assim, mesmo eu sei que tu vota para nós, mas eu vou te dar 100 reais ainda. então eu lamento esse tipo de coisa. Eu estou fora da Câmara, mas estou pelo dinheiro. Se eu quisesse fazer um investimento um pouco maior, eu ficaria aqui. Mas talvez com tudo que aconteceu na minha família nesse momento, para mim foi a melhor coisa que podia acontecer. Eu tenho certeza que tem pessoas que passaram, que eu ia me aposentar com 10 salários. eu tenho certeza que tem pessoas que passaram, que os velhos tem que sair todos eles, inclusive até o Elasio colocou isso uma hora, que teria que ter toda a renovação. Eu concordo com isso, mas que seria uma renovação pessoal, não dinheirista. Então, enquanto continua daquela forma no nosso município, não se tem mais como disputar a eleição. Então, eu fico grato, agradeço muito às pessoas que me confiaram, agradeço muito apesar que eu tenho mais uma sessão ordinária, aos meus colegas, desde já peço desculpa, se em algum momento a gente do mundo ou, a gente trabalhou, oposição, administração, mas nunca se rejeitou, rejeitou um projeto que era bom para o nosso município. Isso eu aprendi, e isso eu fiz. Depois de 28 anos, eu tenho certeza que a minha marca está registrada. Eu tenho mais uma sessão para falar, quem sabe, se Deus me der força como Deus de noite, talvez ainda eu possa falar um pouquinho. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Helio, que continua livre para o vereador queira se pronunciar por até 10 minutos. A palavra, então, o vereador Gerson Martifão. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Isolde, nosso vice-presidente, o vereador Helio, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar aqui nesta noite, que vieram apresentar aqui os seus trabalhos, a Ednice, o secretário de Educação, o Ivan, o Depagre e a Dani. E o nosso vereador eleito no último pleito, o Ilarge. Desejar agradecer um bom trabalho a seu Ilarge. O que me leva à tribuna hoje, presidente, eu gostaria que o líder do governo levasse a esta casa na próxima sessão. Eu sei que nossos trabalhos estão se encerrando, mas ainda preciso dar uma resposta a algumas pessoas que me solicitaram um questionamento. É a respeito da nossa agente de saúde na micro-área, não sei se foi dividida ou continua ainda, mudou o número, talvez não, era a micro-área 10, certo? Onde faziam parte dessa micro-área 10 a comunidade de Quirino, parte de Fazendinha, parte de Unidos e parte aqui no centro do nosso município. No passado, quem atuava nessa micro-área era a agente de saúde a Janaína, certo? Então, já faz por muito tempo já que está desassistida. Eu gostaria, então, que o vereador me levasse o porquê que não está sendo reposto, então, essa agente de saúde nessa micro-área. Para deixar a população e eu também saber dar resposta para essas pessoas que me questionaram. Estamos passando aí diante de uma pandemia, eu acho que é interessante, sim, a nossa população está ciente de tudo que está ocorrendo. Quem sabe tem algumas pessoas que também sabem o motivo ainda que não foi reposto essa agente de saúde. Mas, com certeza, essas pessoas que me procuraram não estão sabendo. Então, é interessante aqui deixar claro que quero, então, finalizar meus trabalhos com o compromisso cumprido e respondendo a todos e buscando uma solução a todos que me questionam. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Gerson Artifon e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. com a palavra, então, o vereador Felipe Pátsla. Quero cumprimentar a presidente da Casa, vereadora Isolde, vice-presidente, vereador Leixo, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, o Márcio e a Sabrina que nos assessoram na noite de hoje. Quero cumprimentar também a secretária da Educação e Denise que esteve aqui antes apresentando dois projetos de lei, o Ivan e a Dani que apresentaram os programas do Estado para tentar amenizar a nossa estiagem, cumprimentar o Hilário que é vereador eleito, assume a cadeira aqui no próximo dia. Dia 1º e o Maurício que é o nosso assessor jurídico. Secretária da Educação, aproveitar a tua presença aqui, eu vou apresentar na semana que vem uma indicação. Aqui nós tivemos neste ano uma economia considerável na educação e principalmente no transporte escolar que deve girar em torno de um milhão de reais que não foram gastos. E temos os repasses do salário e educação que são utilizados na integralidade para pagamento de transporte escolar. Eles estão acumulados e devem chegar ao montante de 200 mil reais até o final do ano. Eu vou indicar e eu gostaria que você analisasse com carinho isso que eu senti uma demanda dos professores de uma falta de estrutura tecnológica. Cada um teve que usar, você também, eu acredito, teve que usar os seus equipamentos particulares e tiveram que transformar suas casas em salas de aula. E é possível usar esses recursos que vão ficar acumulados para aquisição de equipamentos e de investimentos. Vou oficializar a semana que vem aqui, conto com o apoio dos colegas e gostaria que você analisasse. Nós temos apenas uma sessão ordinária e provavelmente teremos mais uma extraordinária que é com pauta definida. Aprovamos na noite de hoje, colegas, um orçamento para o ano que vem. 26 milhões e 100 mil reais. O que mais nos chama a atenção, isso não é um problema local, um problema de Brasil, e logo vou falar dos números a nível de Brasil, apenas 8,9% destinados para investimento. 2 milhões e 326. É muito pouco. É muito pouco, nós somos um município pequeno, temos um orçamento muito bom, per capita, precisamos começar a pensar na redução da máquina pública, do custeio do custeio da máquina. Porque as necessidades de investimento são muitas, são inúmeras, todos vocês conhecem, e 8, menos de 9% não é suficiente, todos são sabedores disso. Temos mais de 90, mais de 91% hoje destinado para o custeio da máquina pública num município de 4.200 habitantes. Temos que rever algumas situações, eu vou colocar para vocês aqui, tudo, análise de especialistas, nós tivemos um ano de muita fartura. Era para ser um ano de miséria lá no início da pandemia, no decorrer do mês de março, tudo indicava que teríamos uma catástrofe econômica e não foi. Porque o governo conseguiu injetar na economia e é visto hoje como motor da economia desse ano o auxílio emergencial. Ele colocou 330 bilhões de reais na economia do país. 67 milhões de pessoas foram beneficiadas. Ele foi importante para que a economia girasse, que tivesse geração de emprego. O problema é que ele não teve critérios. Ele foi dado para quem pediu, mais ou menos assim. Muita gente precisou, muita gente teve sua atividade econômica afetada, muitos fecharam as portas e não abriram mais e o auxílio foi importante. Mas teve aquele que não precisava receber e recebeu. E agora o governo está notificando, está tentando buscar de volta, mas é um pouco mais difícil isso. as notícias são as seguintes. Após oito meses de rombo, contas públicas têm superávit de 2,95 bilhões em outubro. Economia caminha para crescimento tímido em 2021, sem estratégia clara para melhora das contas públicas e com redução de incentivos concedidos. Neste ano, não é um motor claro para a recuperação vigorosa do PIB no ano que vem. desemprego alto, juros baixos, inflação contida, veja as estimativas e indicadores econômicos para 2021. Então nós tivemos mais receita do que despesa apenas em janeiro e outubro. 56 bilhões em janeiro e 2 bilhões e 900 em outubro. Mas o acumulado de janeiro a outubro é 632 bilhões e 900 mil negativos. menos arrecadação do que despesa. Nós estamos em calamidade, a lei de responsabilidade foi deixada de lado. Ela não se cumpriu. Tínhamos uma previsão do ano de 118,9 bilhões de déficit. E no ano passado, que foi um ano mais ou menos, foi um ano bom, diante do que nós tínhamos, nós tivemos um déficit de 61 bilhões. Estamos com um déficit 10 vezes maior do que o ano passado. O que mais preocupa é a dívida bruta do nosso país, que em 2010 representava um pouquinho mais de 50% do PIB. No ano passado, ela representou 75% do PIB. dentro da lei de responsabilidade fiscal. sem nenhuma calamidade, aumentou 25%. Mas o que preocupa bastante é que de um ano para cá tivemos um incremento de quase 20% na dívida. Vamos bater 95% de dívida bruta perante o PIB. E não teremos auxílio emergencial no ano que vem. Isso pode trazer muito desemprego. A economia está... Ninguém consegue dar uma certeza do que vai ser 2021. Então, como legislador, aqui eu peço ao executivo que tenha cuidado. Que tenha os pés no chão. Que tente se reduzir a máquina pública. Eu sei que é difícil. se entra num governo novo. As expectativas de comissionados são grandes. Quem está dentro não quer sair. Quem está fora quer entrar. E é difícil de conter isso. A política tem disso, mas é preciso ter os pés no chão. Nós vamos continuar com pandemia ano que vem ainda. Não sei, secretária, as aulas têm previsão de retomada. A vacina está aí também, mas também é questão de tempo. Então, teremos um 2021 parecido com 2020. mas sem auxílio. Então, isso nos preocupa. E o que traz, o que agrava a nossa região aqui é o que nós tratamos antes, Ivan e Dani é a estiagem. O vereador Leixo colocou a dificuldade, muita gente perdeu tudo que colocou na terra. Então, é um 2021 instável, sem uma projeção muito garantida. Então, precisamos ter os pés no chão e tentar trazer os investimentos necessários para o nosso município. seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada pelas informações do vereador Felipe. Continua livre por até 10 minutos para ver o que se pronunciar. Então, antes de encerrar, eu gostaria de pedir para o líder de governo que levasse ao executivo o pedido de retirada do projeto de lei ordinária 17, de 3 de novembro de 2020, que ainda está aqui na casa e que precisa ser retirado. Não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 15, de dezembro, terça-feira, neste mesmo local e horário. Uma boa noite e uma boa semana a todos. e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite